Oi gente, como eu faço pra estudar nessa escola? É meu sonho estudar pra sair dessa vida. Você, morando na rua, sujo, fedido desse jeito, você nunca vai entrar numa escola assim. Você é só pra quem tem dinheiro. Agora rala da prenda na escola, que eu te... Para amor, por que você vai fazer isso com ele? Você não tá vendo? Ele é um lixo. Quer saber? Lixo é você, eu já cansei. Eu vou ajudar ele. Ó, eu não vou te permitir nada, mas minha mãe é diretora e eu acho que a gente pode conseguir uma bolsa pra você. Nossa, ia ser a melhor coisa do mundo. Tudo bem? Meu nome é Selene, eu sou diretora aqui da escola. É meu sonho estudar pra sair dessa vida. Você nunca vai entrar numa escola assim, você é só pra quem tem dinheiro. Agora rala da prenda na escola, que eu te... Para amor, por que você vai fazer isso com ele? Mas, minha mãe é diretora e eu acho que a gente pode conseguir uma bolsa pra você. Oi, tudo bem? Meu nome é Selene, eu sou diretora aqui da escola e a minha filha Giovana falou de você pra mim, falou da sua situação. E eu resolvi te dar uma oportunidade, já que você quer estudar, então eu vou te oferecer uma bolsa de estudo aqui na nossa escola. O que você acha? Eu não acredito. Sim, é seu sonho. Muito obrigado, é meu sonho. Vamos? Mas e minhas roupas? Como eu vou fazer? Eu não posso estudar assim, eu não tenho nem mochila. Não tem problema, não se preocupe. Lá tem tudo que você vai precisar. Tem roupa, tem uniforme, tem tudo. Vamos, agora? Vamos! Oi! E aí, seu comédia? Por que você tá falando com a minha mina? Meu nome é Selene, eu sou diretora aqui da escola, então eu vou te oferecer uma bolsa de estudo aqui na nossa escola. A Giovana você já conhece, né? Minha filha. Oi! O que é isso, seu comédia? Por que você tá falando com a minha mina? Diretora, por que você trouxe um lixo igual ele, numa escola de classe alta igual essa? Lixo por quê, Vinícius? Você acha que é só você que tem direito a estudar numa escola boa? Ninguém mais pode ter oportunidade? E você, Giovana, minha filha? Presta atenção com quem você se relaciona também, viu? Vem, vamos, eu vou te mostrar a escola. E aí, diretora, aluno novo? É, Ricardinho, esse aqui é o de ovo, esse é o Ricardinho. Tudo bem, Giovana? Como é que tá? Seja bem-vindo. Ele é o professor de educação física. E gosta de jogar bola? Vamos sim, pô. Entendeu? Aí, Diogo, olha só quem tá vindo ali. Entendeu? Aí, Diogo, olha só quem tá vindo ali. O que que tem? Vai lá falar com ela, cara. Dá pra ver nos seus olhos que você é apaixonado por ela. Tá, eu vou conversar com ela. Oi, tudo bem? Oi, tudo e você? Eu queria te agradecer por ter pedido sua mãe pra me colocar aqui na escola. Imagina, eu adoro ajudar as pessoas. E nossa, você é muito linda. Vamos sair pra fazer alguma coisa hoje mais tarde. Nossa, você entendeu tudo errado. Que nojento. Não.